A Fernanda Friedel tá me chamando em Bauru na delegacia, prisão do vereador Carlinhos do PS e outras pessoas ligadas a ele. Pois não, Fer, o que é que a gente tem de detalhe? Como é que o vereador operava esse esquema de corrupção? Boa tarde. Boa tarde, Paula, a todos que nos assistem. Realmente, o vereador e mais cinco assessores. Dois assessores diretos, que é o que pode um vereador estar tendo dentro da Câmara, e o outro são cargos que ele mesmo indicava. Então, ajudava ele nesse esquema por fora. Além da captação de eleitores e também rachadinha. Nós estamos com o Cláudio Estoco, que é o delegado responsável pela SECO. Doutor, boa tarde, muito obrigada. Como era o modo operante desse vereador? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, telespectadores aí do SBT. O sistema, o esquema montado pelo vereador Carlinhos do PS consistia na ingerência política. Ele recebia o direito de nomear cargos em comissão. As pessoas que ele indicavam, ele montava um esquema de rachadinha. Eles eram obrigados a destinar parte do seu salário para o vereador, que montou uma associação para poder cooptar votos de eleitores que solicitavam favores a ele. E ele, por meio dessa associação mantida com o dinheiro da rachadinha, atendia esses favores das mais variadas espécies. E como vai seguir agora as investigações? São prisões temporárias de cinco dias, podem ser prorrogadas. As investigações continuam, doutor? Sim, a prisão temporária justamente é uma medida, é uma ferramenta para a investigação. São cinco dias de prazo, prorrogáveis por mais cinco. Então, durante esse período, nós vamos tentar coligir provas que corroborem os elementos de investigação que nós já conseguimos até o momento. E o que o vereador disse para o senhor no momento da prisão? A princípio, ele entende que a sua prática de cadastrar os seus correligionários ou seus eleitores, ele entende que não se caracteriza como crime. E com relação a rachadinha, ele negou a prática, inclusive com relação aos cargos que ele tinha a possibilidade de indicar. E ele pode responder para que crimes, doutor? A princípio, pelo fato de ele ter exigido o dinheiro do servidor indicado, ele pode responder por concussão, por associação ou organização criminosa, e também por lavagem de dinheiro. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. E, Paulo, para quem está em casa, só para entender mais um pouquinho, Carlinhos, essa investigação deu início na Indurbi, de uma denúncia que chegou até a DI, que é a divisão especializada em crimes, e aí eles foram averiguar. São cinco meses de investigação, aí foi feita a prisão temporária, desculpa, dessas seis pessoas. O Carlinhos, vereador, e mais cinco assessores. E como que eles, conforme o delegado disse, além de tudo, ele também dava cesta básica, tinha quase 20 mil pessoas cadastradas, e já é o quarto mandato desse vereador. Então, a polícia tem coletiva disso, e que acredito que isso seja a ponta do iceberg, que tem muita coisa que vai vir à tona nos próximos dias. É com você. Sem dúvida. Fer, estou vendo ali que outros colegas de imprensa estão realizando entrevistas também no local. Agradeço ao doutor Glaucio pela prioridade, veio, a gente estava ao vivo para atender, e você sempre sai na frente e fica sabendo primeiro aqui no SBT. Ali atrás da feira está o doutor Ricardo Dias, que é o delegado seccional de Bauru, que também está ligado a essa investigação. Estou vendo que ele está atendendo o colega da Jovem Pan. Fer, logo na sequência, vamos encostar para conversar com ele também. O que eu quero saber agora é que o ambiente político em Bauru e na região toda deu aquela estremecida. A prática da rachadinha é crime. Aliás, denúncias até no nível federal no Brasil sobre esse tipo de crime. Mas indicar a gente para cargo público, tentar tirar uma vantagem aqui e acolá, me parece que se tornou uma prática meio que comum no Brasil, e que não deveria acontecer. Então, o que eu quero saber do doutor Ricardo, viu, Fer, se essas investigações vão prosseguir e se podem haver outros agentes públicos, políticos em Bauru, com envolvimento em esquemas parecidos com esse. Ó, nomeou para tentar tirar uma vantagem aqui e acolá. O doutor Glaucio foi muito claro. Ele falou que um dos crimes imputados ao Carlinhos do PS, vereador em Bauru, é concussão. Concussão, traduzindo de uma maneira bem, a grosso modo, é quando o cidadão se aproveita do seu cargo público para tirar vantagens pessoais. Então, ele aproveita que ele é vereador, ele está num cargo público, uma posição pública, e tenta tirar vantagens pessoais, aparelhando aquele órgão público, pode ser uma autarquia, uma secretaria, ou algo nesse sentido, uma empresa pública, por aí vai. De repente, se outros políticos em Bauru estiverem sendo investigados, é certo que a gente deve ter mais novidades nos próximos dias. Então, já a gente segue no assunto. Fer, obrigado por enquanto, parabéns pelo trabalho por aí. É sempre assim, o jornalismo do SBT se posicionando. Pô, vereador aí de quatro, cinco mandatos, né, que é Fer disso, Carlinhos do PS, era conhecido na política regional e que está preso, pelo menos, nos próximos cinco dias, deve permanecer preso, enquanto a polícia prossegue com as investigações. Helena Frida, eu me chamando, novidade sobre a prisão do vereador Carlinhos do PS em Bauru, suspeito de montar um esquema de corrupção que tinha até a tal da rachadinha. Doutor Ricardo Dias, delegado seccional, está ao lado da Fernanda agora. Pois não, Fer? Paulo, agora nós vamos saber, então, do doutor Ricardo Dias, que é diretor do DEIC aqui de Bauru. Doutor, esse crime político, rachadinha, infelizmente, está ficando comum. O quanto isso preocupa aqui na sociedade? Bom, boa tarde a todos. Prazer falar com os telespectadores do SBT. Olha, na verdade, infelizmente, algumas práticas no meio político acabaram se transformando em práticas que são tidas como normais. Nós temos visto aí questões relacionadas a essa situação aí, que, vulgarmente, as pessoas chamam como rachadinha, em várias esferas do poder público, não só no municipal, às vezes no estadual, no federal. O que mais nos preocupa com relação a essa situação e o que mais nos indigna também é que, apesar da estrutura da administração pública prever os cargos em comissão, que não se utilize para o provimento desses cargos um mínimo critério técnico. O que nós vemos aqui são pessoas sem a mínima qualificação necessária, ocupando cargos, alguns deles de alta relevância na administração pública, cargos de gerência, cargos de direção, que são providos através de indicação meramente política. e isso se iniciou exatamente dentro desse espectro. Ou seja, a administração pública assumiu o mandato e logo depois de assumir, houve uma determinação do poder executivo para que todos os cargos comissionados passassem por demissão para que se avaliasse a questão técnica. E foi exatamente essa demissão que provocou essa reação minimamente destemperada, digamos assim, do vereador investigado que procurou o presidente de uma autarquia para cobrá-lo a respeito da demissão dos seus indicados. e a partir dessa situação é que a investigação se inicia e a investigação avança, não só detectando a situação da dita rachadinha que nada mais é que eu indico um assessor que vai perceber um determinado vencimento e eu exijo que esse servidor indicado por mim me devolva um percentual do seu salário e com isso com esses valores eu passo a prestar favores a eleitores que eu cadastro chamado curral eleitoral digamos assim e mantenho como os meus eleitores fiéis e a partir dessa sistemática eu consigo reeleições sucessivas né então aí entra a questão como já disse o doutor entrevista coletiva da corrupção eleitoral da concussão e outras práticas que a gente pretende aprofundar na investigação muito obrigada doutor pela sua participação mais uma vez Paulo como nós dissemos anteriormente isso é a conta do iceberg tem muito mais a ser investigado eles foram presos porque tem a prisão temporária porque realmente tem documentos sobre isso e é certo que eles vão ficar pelo menos cinco dias que vai ser prorrogado por mais cinco porque agora segue a investigação novamente é com você tá certo além do vereador Carlinhos do PS dois assessores dele foram presos os nomes todos os detalhes estão sendo divulgados nessa coletiva de imprensa nessa recepção dentro da delegacia de Bauru dois assessores e mais três pessoas que são ligadas ao grupo político dele então são seis pessoas presas no total o vereador dois assessores e mais três pessoas ligadas ao grupo político teve apreensão de documento até dentro da Câmara Municipal de Bauru vereador que era presente na Câmara na cena política bauruense já há mais de uma década com toda certeza quase duas décadas é dizer o assunto vai repercutir hoje na sessão da Câmara a gente vai estar lá acompanhando tudo pra trazer ao longo da semana também valeu Fer obrigado parabéns eu ao doutor Glaucio ao doutor Ricardo a toda a Polícia Civil de Bauru é fundamental pra moralizar o serviço público tem que ser prestado com transparência com decência com clareza com dignidade é o mínimo que a gente pode exigir de qualquer homem público tudo que fuja dessa regra tem que ser penalizado tem que ser trazido às claras pelo trabalho de investigação e pra que essas pessoas não prossigam com essas práticas que contaminam o ambiente e sem dúvida alguma prejudicam o dia a dia de toda a nossa sociedade a gente vai seguir acompanhando que as pessoas do que e Obrigado.